Estilo Band News FM, com Paula Martins e Débora Alfano. O Natal nem acabou ainda e a gente já tá falando aqui sobre Ano Novo. Assim como as suas recomendações pra véspera de Natal, pra esse dia de menos é mais, o mesmo vale pra virada do dia 31, Paula Martins. E eu acho que muita gente tá se perguntando o que eu posso fazer pra atrair um ano melhor, né? Boas energias em 2021. Tem até uma piadinha circulando por aí. Sabe aquela roupa que você passou na última virada de ano? Queima! Que foi um ano, olha, muito difícil, né? E agora as esperanças pra 2021 que seja um ano melhor. Mesmo aquela pessoa que não é muito supersticiosa, eu tenho certeza que nessa época do ano, de repente, vai usar uma pecinha nova, ou vai colocar uma cor branca, uma cor mais clara, ou amarelo pra atrair dinheiro, verde pra saúde, comer a lentilha na virada do ano. Sempre tem alguma coisinha aí, alguma diquinha pra começar o ano, de repente, com o pé direito, né? É momento de renovar as energias e a nossa fé, né, Paula? Olha, 2020 foi um ano tão fora do nosso escopo, né, Débora, que a passagem de 2020 pra 2021 tá valendo tudo. Quando você consegue vibrar no desejo, na vontade de estar melhor, na vontade de estar mais bonito, mesmo que você não vá passar ou não vá pra nenhum lugar, ou vá ficar em casa, né, ou vá estar com uma ou duas pessoas que você gosta muito, tente se arrumar, né, Débora? Tente entender que é uma passagem importante, que é um momento importante, que isso pode trazer pra você um bom pensamento, né, uma boa vibração. O que eu acho legal é as pessoas trazerem pra esse ano novo aquilo que permeou o estilo delas durante toda essa pandemia, que foi o conforto. Nada mais chique hoje do que você ver uma mulher ou um homem bem vestido e confortável. Porque essa pessoa, ela entendeu exatamente tudo o que aconteceu nesse ano. A dica é, se arrume sim, mesmo que não seja pra ir pra nenhum lugar mirabolante ou muito importante, nem que seja pra ficar com você mesma, se arrume, faça um penteado, escolha uma roupa da cor que você acha que vale a pena ou que você quer atrair e viva esse processo. Mesmo que o dia não seja exatamente como aquele que você imaginou, viva esse processo que vai elevar aí o seu nível vibratório e a sua passagem vai ser muito, eu tenho certeza, muito mais satisfatória, Débora. Bom, Feliz Natal, ainda dá tempo de desejar e a gente volta a conversar na semana que vem, viu, ainda falando sobre o ano novo, sobre essa virada. Bom fim de semana, Paula. Feliz Natal, Débora. Feliz Natal, Débora.